A PINTA Continuando com o programa Gente Nossa de sábado dia 31 de outubro, vamos agora apresentar um segmento de um evento que nós organizamos em 2009. Só há 11 anos na Casa da Madeira, a Gente Nossa organizou uma festa de Halloween, onde tivemos muitos mascarados, pessoas que vocês vão ver que talvez já não vejam há muito tempo e também tivemos a presença do Sandro Jean este ano. Ficam aqui com as imagens a relembrar 2009, festa de Halloween de Gente Nossa. Gente da Nossa TV realizou a sua festa de Halloween, onde reuniu amigos, convidados e contou com a presença de muitos mascarados. A festa teve lugar na Casa da Madeira Community Center de Toronto, onde foi servido uma refeição ligeira de canja bifana e sobremesa de pudim de flan preparado por Jack's Bakery. A sala da casa foi decorada para criar o ambiente da festa de Halloween com abóbras e palha no palco. Todos os presentes receberam uma prenda, treat, de um saco com diferentes bombons e coisas de Halloween. Com o som a cargo do Ramiro Orquide, o entretenimento contou com a presença de Maria dos Anjos, Elvis Cabral e vários grandes artistas durante a noite no Video Dance Party. E os rapazes esperçam no juízo, quando eles dão o cheiro de perigas, um trabalho de água de perigas, cheiro de perigas. Uma bolsa de perigas, cheiro de perigas, cheiro de perigas. A gata descer na púlula, a perigas de perigas, que queremos passar. A gata descer na púlula, a perigas de perigas, que queremos passar. A gata descer na púlula, a perigas de perigas, que queremos passar. O cabeça de cartaz deste Halloween foi o Sandro G. O primeiro artista português de rap e hip-hop. Vindo dos Estados Unidos da América, Esta foi a primeira atuação do Sandridge em Toronto, onde foi muito aplaudido por os jovens. Já com o seu quarto CD lançado no mercado, Sandro G. E cantou as suas famosas canções, tais como Galinha, Não Vou Chorar, Festa e algumas novas como My Baby. Minha boneca, mas está certa na discoteca, fala bela, lastra ela, minha novela é tão lindinha, o que é grita, tão lindinha, tão lindinha. My baby, my baby, my baby. And you can try to crazy, so crazy, so crazy. I'm talking about what I am, my baby, so beautiful. Houve um concurso de mascarados, onde o Jury escolheu como vencedor o Fré Tobias Medeiros. Espero que gostaram de ver estas imagens. imagens dos mascarados da festa do Halloween de 2009 na Casa da Madeira. Foi o primeiro ano que o Sandridge veio até Toronto e foi gente a nossa que o trouxe. A Casa da Madeira, para a próxima semana, no dia 8, no domingo que vem, está a fazer um take-out. Ou se quiser encomendar a sua comida de take-out da Casa da Madeira para o próximo domingo, dia 8, faça-o para ajudar esta casa comunitária. Vamos agora apresentar mais bons conselhos e logo a seguir, uma conversa com o Carlos Teixeira, de helpingbusiness.com. A Royal Appage Supreme é a companhia certa para todas as suas necessidades imobiliárias. Se deseja vender ou comprar a casa, comprar ou vender um espaço comercial, negócio ou investimento. Na Royal Appage Supreme você tem a sua escolha e especialistas de todos os sectores do Real Estate. Estamos abertos para servir a comunidade de língua portuguesa e, como sempre, compra e venda de propriedades a connosco. Haja saúde! Contacte o Royal Appage Supreme para o melhor serviço e informação de Real Estate. Este segmento tem o patrocínio do Renocorp. Para construções ou renovações, contacte o Renocorp. O que está acontecendo, pessoal? O Mike aqui, Renocorp. Não vi ninguém em um tempo, não vi isso em um tempo, então, primeiro e mais, quero dizer oi a todos. Segundo, aqui está o seu Renocorp tip do dia. Estamos fazendo um baixa, uma renovação, e nós sabíamos que vamos colocar um TV sobre aqui. Então, quando você está instalando o electrical e o cable para um TV mount, e você quer o TV bracket, obviamente, up against a wall, se lembre que quando você plugue o TV, o outlet vai para um pouco de um pouco de um pouco de um pouco, e vai stopper você de ir as flutuas possível para o wall. Então, sempre instale um recesso outlet e um cable quando você sabe que você vai colocar um TV em um pouco de um pouco. We always think ahead, that's the tip of the day. The mounting bracket can be pushed forward for all you guys that are going to ask, obviously, but in this case, we wanted as tight to the wall as possible, so we knew we were going to put in a recesso outlet. Anyways, guys, Mike here, Renocorp, that's your tip of the day. Hope everybody's well. Este segmento tem o patrocínio do Renocorp. Para construções ou renovações, contact Renocorp. A TAP inaugura Nova Rota, Montreal. Aumenta o número de voos de Toronto-Lisboa e Montreal-Lisboa com 3 voos semanais. Brevemente, Toronto, Ponta Delgada. Aumenta o número de voos de Toronto-Lisboa com 3 voos de Toronto-Lisboa com 3 voos de Toronto-Lisboa com 3 voos de Toronto-Lisboa.